Galera, basicamente a diabetes é o excesso de açúcar na corrente sanguínea em detrimento do seu corpo não conseguir fazer a regulação, porém existem dois tipos pelo menos de diabetes, então já clica no gostei, se inscreva no canal, porque a diabetes do tipo 1, diabetes mellitus tipo 1, é uma doença crônica que o seu pâncreas ele não fabrica insulina ou fabrica muito pouquinho. E o que é essa insulina? Essa insulina é um hormônio que ajuda a carregar o açúcar para o estoque, então na gordura, no músculo, etc, aí vai depender de um contexto dietético, de treino, então o seu corpo não produz isso, por ele não produzir ou produzir muito pouquinho, ele não consegue regular, aí o açúcar vai ficando na corrente sanguínea, e esse quadro se chama hiperglicemia, e nós temos a diabetes mellitus tipo 2, que essa é aquela diabetes que a gente adquire, então a tipo 1 você já nasce assim, e a tipo 2 você tem uma baixa produção de insulina e uma resistência do organismo, ou seja, você fica lá mandando açúcar, açúcar, carboidrato, 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 carboidrato em excesso, em excesso, mesmo que seja um carboidrato bom Leandrão, mesmo que seja batata, mesmo que seja, mesmo que seja um excesso, tira a sensibilidade, ou seja, o corpo precisa de muita insulina para poder absorver, aí o pâncreas fica trabalhando, 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 até o momento que ele perde, o seu corpo perde a sensibilidade, então quando você manda pouco carboidrato precisa de muita insulina para fazer o papel, e logicamente o seu pâncreas vai sofrer muito com isso. Normalmente a diabetes tipo 2 ela vem pelo sedentarismo e pelo peso grande, você pode ver que sedentarismo e peso grande, os estudos não apontam por exemplo o consumo de açúcar como fator isolado, lógico, é que o problema é que a pessoa que ficou gorda ela consumiu muito açúcar, mas vamos assumir aqui um cenário, a pessoa ela é ativa, ela treina, faz dieta e ela está magra, não é magra magrela, está com o percentual de gordura adequado, homens de 12 a 18%, mulheres de 18% a 24%, e ela consome açúcar, provavelmente ela não vai ter diabetes, agora se você pegar um indivíduo que está obeso e não consome açúcar, mas não faz atividade física e consome muito carboidrato de arroz, provavelmente ele vai ter diabetes, ou seja, quem é magro e treina dificilmente vai ter esse tipo de problema, mesmo que você tenha histórico, eu tenho histórico na minha família, certo? E muita gente tem, nossa cansei de atender aluno que tem histórico com diabetes, será que eu vou ter ou não? Cara, você não vai ter se você ser magro e ser ativo, tá? A chance é tão mínima que é seguro dizer que se você for magro e ativo você não vai ter. É muito importante que mesmo que você acredite nisso e tal, e se você é do grupo de risco, você não faz atividade física, não faz dieta, está gordo, sempre tire exames, tá? Eu sugiro o quê? Até falei disso no meu curso de nutrição, exames galera, uma vez por ano, uma vez por ano a gente tem que ver como está, por quê? Por exemplo, por várias outras coisas, tá? Mas aqui no caso do vídeo, diabetes mellitus tipo 2, tem gente que fica anos com a diabetes sem saber, e isso faz muito mal para o organismo, porque se você consegue controlar isso com a medicação, meu, beleza, você vai ter uma vida, vou dizer normal, você vai ter que ter vários cuidados, vai ter que tomar remédio e tal, mas você não vai morrer disso provavelmente, o problema é a glicemia ficar alta, entende? Será que a glicemia está alta você usa um remédio para descer e você vai tocando mais ou menos assim? Agora, se ela fica alta por muitos anos isso faz muito mal para o nosso organismo, então tira exame, porque às vezes você pega ali, e melhor do que isso, você não vai descobrir que você tem, você vai entrar num quadro que a gente chama de pré-diabetes, o pré-diabetes é o quê? É quando já começa a saber, já dá ruim, está dando ruim e não deu ainda. Nesse momento, se você emagrecer, fazer atividade física, hábitos saudáveis, você consegue controlar isso e não virar diabético, então se você está todo ano ali em cima você fala o pré-diabético, vou me cuidar, a gente precisa tomar o choque de realidade, né? Leandrão, mas e se a glicemia ficar alta lá, que problema eu posso ter? Galera, não tudo, tá? O rim vai dar ruim, o coração vai dar ruim, as artérias vai dar ruim, a pele, os olhos, quer dizer, posso ficar cego por causa disso? Pode, pode, diabético que não controla e tal, meu, dá um monte de pepina. A minha avó, que já foi, então descanse em pança, como diria o Kiko, descanse em paz, porque a minha família, a parte de mãe toda tem histórico com diabetes, e ela teve e não se cuidava. Eu quando era criança não entendia muito bem, eu via ela lá tomando pote de sorvete, eu falava, bom, não entendo muito bem. E ela teve problema de água no pulmão, catarata, ficou cega, perdeu o pé, inclusive ela morreu assim, ela foi fazer uma cirurgia para tirar o pé, porque tinha gangrenado, e com isso ela não voltou mais da cirurgia. Portanto, é uma doença que você não vai querer ter, como qualquer outra, mas que se você ter você vai querer controlar, isso eu te garanto. A gente, para ter certeza, precisamos então dos exames, tá? Mas nós temos alguns sinais que se você está tendo alguns desses, meu, corre atrás agora, tá? Ficar urinando demais, mas por que urinando demais? Calma, pode ser que você bebeu muita água, pode ser outro problema. Quando você está com a glicemia muito alta, o que o seu corpo vai tentar fazer? Ele vai tentar resolver o problema, então com insulina não vai dar, então ele vai tentar excretar através da urina. Então você vai começar a fazer xixi, 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 para sair o açúcar ali, inclusive se você experimentar a sua urina ela vai estar doce. Pelo amor de Deus, acho que é melhor fazer um exame de sangue, mas é porque está saindo o açúcar ali. E aí você também pode sentir uma sede excessiva, e esses dois fenômenos são chamados tecnicamente de poliúria, que é você fazer muito xixi, e a polidipsia, que é a sede excessiva. Você pode ter também uma sensação de cansaço e falta de energia, porque o seu corpo não está conseguindo aproveitar o carboidrato que você ingere. E aí você pode ter perda de peso, porque ele não está aproveitando esse carboidrato. E aí algumas pessoas podem falar, beleza, estou perdendo peso e tal, mas na verdade está diabético, um grande problema. Podemos ter também a polifagia ou hiperfagia, né? Fagia, comer, hiper, muita vontade, poli, muito, né? Vários, que é basicamente muita fome mesmo, você pode começar a ter muita fome. Você pode ter uma visão meio embaçada, porque ela faz mal para os olhos, a cicatrização fica muito prejudicada, você tem muita glicemia, então a parte cicatrizante do seu sangue começa a ficar menor na porção. Você pode ter infecções frequentes por também desbalancear, né? O seu, vamos dizer assim, o seu hemograma ali, e em alguns casos também o mau hálito. E existe algo que se chama cetoacidose diabética, que é o quê? Leandrão, parece aquele negócio de cetogênica. Ô, lembrou bem, muito bom, corpos cetônicos. Leandro, tem esse vídeo aqui no canal? Tem, lembra de procurar, Leandro Twin, mas tem quando você tiver qualquer dúvida. O quê que acontece na dieta cetogênica? Geração de corpos cetônicos, gênica, geração, cetocetônico. O quê que acontece? Você reduz o carboidrato para caramba, e aí não chega carboidrato nas células, e aí você começa a produzir os corpos cetônicos. Aqui é a mesma coisa, só que você consome carboidrato. Como você não absorve, como não chega glicose na célula, porque não está absorvendo, o beta-hidroxibutirato e o acetoacetado, eles são substâncias ácidas que podem causar a acidose no sangue, que aí é um quadro que a gente chama de cetoacidose. Isso pode acontecer também no jejum, Leandro? Também pode, no jejum, na dieta cetogênica, e no diabetes tipo 2. Mas não é grandemente problemático. O problema é a cetoacidose da diabetes tipo 1. E aí essa cetoacidose, ela mexe com o nosso potencial de hidrogênio, o nosso pH. Então o pH, você não pode nem ser ácido e nem ser alcalino. Quando a gente está estabilizado, a gente está em 7 vírgula alguma coisinha. Se esse número cair para 6 ou subir para 8, caixão e vela, morre. Então a cetoacidose, o seu corpo começa a entrar em acidose, o seu pH sanguíneo começa a diminuir, você começa a ter uma série de disfunções e pode sim levar até a morte. Claro, é um caso muito... Ah, mas pode acontecer. Porém, isso costuma acontecer quando a glicemia passa de 500. Ela vai ficar nauseada, vai vomitar, a vista começa a ficar embaçada, uma confusão mental, uma dificuldade para respirar, aí pronto, socorro. Ou seja, você não quer ser diabético. E se você for diabético, você vai controlar isso para o resto da sua vida. Se não controlar, ela pode ser muito mais curta do que você imagina. Agora, como é que eu melhoro a minha sensibilidade à insulina? Vamos assumir que eu estou ficando resistente à insulina. Então você já falou que eu tenho que emagrecer e fazer atividade física, mas o que mais que eu posso fazer? Posso tomar um monte de manipulados da Oficial Farma? Você pode tomar Oficial Farma tranquilo, tá? Mas dá uma assistida neste vídeo aqui antes, porque tem muito mais coisas antes de você pensar em se entupir de fitoterápicos, mesmo com a melhor e maior farmácia de manipulação do Brasil. Dá uma conferida aqui.